O que você tá fazendo? Você vai moer a grama e fazer compras? Você vai fazer os dois? Dois. Os dois? Dois. Como é que você vai conseguir? Vai moer a grama pra mamãe? Tá. E vai fazer compras? Que bonita! Abre aí não, não tem nada pra abrir aí. O que que tem aí pra fazer? Você tá se escondendo? Cadê neném? Cadê neném? Não tem nada aí não. Não tem nada aí não. Tem só neném. Quem que é neném? Achou! 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 Cadê a neném? Cadê a Eva? Isso tá brincando. Hein? Go. Canta pra mim. Let it go! Let it go! Let it go! Canta! Não, 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 não. A gente não vai assistir let it go agora não. A gente vai brincar. Não, não. Eu não escolho. Como? Tá bom? Tá. Joga beijo pra mamãe. Aqui, joga beijo. Ah, mamãe te ama. Eu não sei o que é mamãe. É? Eu não sei o que é. Você tá lendo pra mamãe? Veja, rapaz. Eu não sei o que é. Ah, ok. Obrigada por você estar lendo. Ô, minha estilona, deixa o freezer aí, deixa. Joga mais um beijo pra gente ir embora aqui. Bye! Bye! Você é linda! Olha o que é. Não, não mexe no freezer, não. Não, não mexe no freezer.